Olá pessoal, estamos aqui em Salvador, no bairro Rio Vermelho e a gente acabou de chegar na nossa nova hospedagem, a gente está super curioso porque dessa vez a gente fez uma locação pela Airbnb de um quarto e uma casa como que funciona? Tem um quarto aqui disponível e a gente pode utilizar das áreas comuns da casa a gente vai chegar agora e você vai acompanhar essa hospedagem com a gente, bora? Olá, Núria, tudo bem? Um prazer, sejam bem-vindos à minha casa e agora a casa de vocês a partir de hoje, pelos próximos quatro dias, será a casa de vocês também E casa bonita! Obrigada! Bem, vocês leram todas as normas da casa no Airbnb, mas não quer demais reforçar alguns itens Por exemplo, a diferença de se hospedar numa casa de família e se hospedar num hotel A experiência que o BNB oferece, por exemplo, no hotel se oferecem serviços, além da hospedagem No BNB nós não oferecemos serviços, nós oferecemos a hospedagem No caso eu tenho duas suítes, senta aqui, vamos conversar Eu tenho duas suítes que eu alugo Mas eu não ofereço serviços de café de manhã, de jantares, essas coisas Mas você pode utilizar a cozinha para preparar o café, para preparar lanches Pode utilizar geladeira, tem outra geladeira em cima do terraço Tem piscina, tem churrasqueira, tudo isso é compartilhado Essa sala, televisão, utensílios domésticos, tudo vocês podem usar Então essa é uma diferença, porque num hotel você fica restrito ao quarto Claro, você tem um restaurante que você pode tomar o café da manhã Mas aqui você pode preparar seu café, pode se fazer até um churrasco junto Muitas vezes acontece que fazemos churrasco junto no terraço Enfim, esse é o diferencial do BNB e de um hotel Quanto às normas da casa, não tem muitas normas Tem atrás da porta, eu sempre coloco algumas regrinhas Que é um lembrete mais, porque isso é uma casa de família Como casa de família, você tem a sua casa, você sabe como é que funciona uma casa de família Então, uma das normas assim, animais eu não recebo Eu não recebo animais, eu evito de receber crianças pequenas Porque isso aqui é uma cobertura, tem dois pisos lá em cima É aberto, como vocês viram, eu tenho todas as janelas Eu tenho tela, para evitar, porque eu tenho um neto pequeno Mas em cima, pode ser perigoso Então eu evito de receber crianças, não que eu não adore crianças Mas é pela própria segurança, que eu não tenho como controlar isso Fora isso, a cozinha que não está disponível para cozinhar Mas está disponível para preparar lanche, café da manhã e todas essas coisas E, bom, eu acho que fora isso não tem muito mais regra É cuidar dos quartos, cuidar das roupas de cama, das toalhas Como se fosse a sua casa, na nossa casa nós cuidamos disso Então é como se fosse a casa Essa é a primeira vez que a gente vai hospedar A gente sempre aluga o apartamento inteiro E vai ser a nossa primeira experiência Então a gente vai passar os quatro primeiros dias e a gente já está recebendo aqui Já fomos super bem recebidos E eu tenho certeza que essa anfitriã também A gente vai deixar todos os contatos dela aqui embaixo para vocês Para que vocês possam também desfrutar do melhor de Salvador Falando agora um pouquinho do bairro Aqui o Rio Vermelho é o bairro boêmio da cidade Então à noite, estou andando aqui mais ou menos 1.200 metros Você tem acesso a todos os melhores bares e restaurantes da cidade Com música ao vivo, com muito entretenimento Enfim, aqui tem o supermercado também a 700 metros McDonald's, padarias que oferecem café da manhã E muitos restaurantes e barzinhos e vida noturna Então está perto do movimento Tem também uma parada de ônibus na frente do supermercado a 700 metros Que por ser orla, ela te leva a qualquer lugar da cidade São coisas que facilitam a vida diária do turista É importante para quem está vindo por aí Então sejam bem-vindos, sigam o convite Para que as pessoas possam conhecer E vamos acompanhar nossa hospedagem por aqui Então a gente vai deixar os tapes aqui do quarto para vocês verem É como se fosse um quarto de uma pousada, de um hotel Então é um quarto bem espaçoso, bem confortável Tem um banheiro privativo E vocês vão ver na imagem aí que o apartamento é bem bonito A gente vai mostrar para vocês os nossos dias aqui E compartilhar com vocês essa experiência E fiquem ligados nesse vídeo Porque a gente preparou aquele super desconto de 10% Aqui nessa hospedagem E se você tem interesse em saber como Deixe aqui nos comentários perguntando para a gente Ou manda no direct lá do Instagram Que vai ser um prazer compartilhar esse desconto com vocês Que vai ser um prazer compartilhar esse desconto com vocês Que vai ser um prazer compartilhar esse desconto com vocês Que vai ser um prazer compartilhar esse desconto com vocês Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui no meio tem milkshake de Nutella, tem morango, tem Kinder Ovo, brigadeiro, muito bom. Aqui tem milkshakes a partir de R$29,00. Além dos milkshakes, também tem algumas tortes que você pode encomendar aqui. E esse é um cocheiro especial que chama Kinder Paradise, que é servido nessa barca, vem Nutella com pedaço de morango, decoração especial à base de bombons Kinder, morango e chantilly. Esse é o tamanho M, que é 300ml, com valor de R$56,00. E ele serve de duas a três pessoas. E olha isso, vem bem fácil.